E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no ARC, tá? Estou no servidor PVE, estou aqui colocada desse jeito aqui, ó, porque estou domando um jacaré, olha, acabei de derrubar ele, ele derrubou de uma forma muito louca aqui, tá bugadaço, eita, pega-se, e eu tô aqui naquele cantinho, deixa eu tirar que eu tô no cá, mano, peraí, tô goiaba, e eu tava assim, quietinha aqui, porque aí ninguém consegue subir, Vamos ficar aqui, ó, quietinha, esperando a fome do bicho diminuir pra eu poder colocar carne pra ele aqui, né? E hoje nós vamos ter um jacaré, certo? Eu nem vi se é macho ou fêmea, é macho, vamos precisar de uma fêmea depois, ai meu Deus, tarefa difícil, tá? Mas então, vocês ficam aí esperando, porque eu vou continuar aqui domando, e vai demorar muito, e assim que tiver mais ou menos aí eu volto pra mostrar pra vocês o andamento, tá? Se eu achar mais alguma coisa interessante, eu volto a qualquer momento aí pra mostrar pra vocês, ok? Então aguenta aí, volto já. Voltando aqui, galera, foi tão rápido que nem deu tempo de mostrar pra vocês o andamento da domação. Coloquei três prime nele e ele já domou, ó, tá aqui, é o alligator. O alligator. Agora a gente vai voltar pra casa, vai ser uma tarefa meio complicada, espero que ele me siga. Vem, cara, se ele não ficar bugando. Olha lá, ele fica bugando na madeira. Tô aqui no TS com o mar e com o animalus. Diga um oi pra galera aí. E aí, pessoal? E aí, ma? Opa, beleza. Eita, esse é o animalus. Nós estávamos discutindo aqui a respeito do cão ideal para um homem. O mar tá dizendo que o animalus tem um cãozinho que não é para homem. O que vocês acham? O cachorro, a raça do cachorro é um bichão. Não posso falar nada, o próprio nome da raça já diz, é um bichão. Ai, esse é bom. Se eu tivesse um poodle. Nossa, aí tá com medo. Não ia ser pior? Um poodle cor-de-rosa ainda por cima. Cara, se não fosse a neblina, seria tudo mais simples. Mas agora, o melhor a fazer é aguardar a neblina passar. E desbugar o jacaré. Porque toda hora ele buga na madeira aqui, ó. Você não fez célebre, não é? Não, eu tô de piteiro. Ele tem que me seguir. A obrigação dele é me seguir, bora. Ai, o cara tá bugadaço na madeira. Deixa eu vir pela água, que assim pra ele é mais fácil. Ainda bem que estamos perto de casa, gente. Ainda bem que estamos perto de casa, gente. Tô vendo a ilha lá embaixo. Olha o jacaré aqui, gente. No outro servidor tinha um jacarézinho também, que era muito legal, cara. Matava muito. A gente precisa domar o sapo, Mar. Aqui perto tem, senão eu ia no onde pegar o obsidian. Achei no lugar que tem um monte de sapo. Facinho de domar. Tem algumas gentáveis aí na base de... Tem duas. Tem que pegar, cara. Pegar o sapo no... Não pode pegar. Não dá pra pegar. Infelizmente, PGE não dá. Pronto, querido. Você tá chegando no seu novo lar. Mágico, eu vou continuar aqui essa... Fazer aqui essa... Pontezinha. Ligando essa pedra na outra aqui. Quer que eu vá lá pegar um sapo? Ah, eu queria ver. Aí eu te chamo, se eu achar um. Tá, deixa só colocar o jacaré aqui no lugar. Me despedir da galera. E no próximo vídeo a gente mostra os novos bichinhos. O cara já tá virando uma arca de noé aqui. Já tem bicho adoidado. Sempre um parzinho de bicho. Porque a gente quer fazer farm de... Olha, finalmente! O Dilo botou ovo. Outro? Peguei já um ovo há pouco. Sério? Sério? Nossa, tava demorando pra caramba pra botar ovo. Ai, deixa eu pegar, caraca. Quero pegar. Tá difícil. Pera aí. Dá esse ovo pra mim. Ovo bonito. Cadê o jacaré? Será que ele entrou aqui? Nem vi. Fiquei tão abismada com o ovo do Dilo. Tá difícil de Dilo botar ovo aqui. Hoje eu já peguei dois ovos de bronto. Ração patiga. E os Dodôs, então, estão botando o ovo adoidado, cara. Se pegar mais fêmea, vai ser uma granja. Ah, esses Dodô aí, Deus me livre. Tinha agora pouco, tinha oito ovo aí no chão. É. Sempre assim. Peguei um de piteiro, né? A esmeralda botou um ovinho. O outro anquilo tá lá em cima, que eu tava pegando pedra. Ó o jacaré aqui, chegou. Bonito! Você é muito lindo. Tô bem. Deixa eu colocar essa carninha pra você aqui. Agora a gente tem que encher mais o pote ali de carnívoro. Porque tem uns carnívoros grandes aqui, né? Eles comem muito, tá louco. E quando não come, a carne estraga tudo também, né? Beleza. Bonitão. É isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais. E digam aí nos comentários qual é o próximo bicho que vocês querem que a gente dome aqui, tá? Tem vários ainda pra gente domar. Tem o sapinho que a gente vai procurar já já. Tem esses novos. Tem o Ketzel. Né, mano? Ah. É só difícil. É gigantesco. Não vai ter nem lugar pra ele aqui. Vai ter que ficar ali do lado de fora. Ele é muito grande, gente. Vocês não tem noção. Mas é muito massa mesmo andar nele. É muito legal. É isso. Um super beijo pra vocês. Beijo, ma. Até. Beijo, animalos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera. Era.